Nos últimos dias, a plataforma de rastreamento de casos de Covid-19 aqui em Florianópolis alcançou a marca de 2 milhões de check-ins realizados por QR Code na capital. Esse número é o acumulado desde o dia 10 de junho, que foi quando esse serviço começou a funcionar aqui na cidade. E essa ferramenta é fundamental, por quê? Se uma pessoa testar positivo para o novo coronavírus, a prefeitura vai poder rastrear os locais que ela esteve, algum restaurante, algum outro estabelecimento, e poder monitorar outras pessoas que estiveram nesse mesmo local, no mesmo horário. Essa plataforma é desenvolvida por uma startup brasileira, com sede aqui em Florianópolis, a Smart Tour Brasil. Isso é muito importante para manter a nossa cidade mais segura. Reconhecemos que Floripa é realmente um ponto fora da curva quando a gente fala de uso de tecnologia. E agradecemos a população pela confiança que está depositando na nossa solução. Ou seja, continue fazendo o seu check-in sempre que você entrar num restaurante, numa academia, algum outro estabelecimento, no transporte coletivo. Pega o seu celular, aponte a câmera para o QR Code e faça o seu check-in. Esse serviço é criptografado, a plataforma não invade a sua privacidade e nem expõe seus dados. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho